Eu tô aqui nesse jogo da Momo, que é a Momo.exe Eu acabei de mandar uma mensagem pra Momo e eu tô nessa casa super... Eita porra, como eu sou rápido! Essa casa super, ultra, mega, magnífica Eu não vi gameplay disso aqui Eu vi, tipo, a galera jogando Hum, galerazinha jogando aí E eu queria jogar, né? Oxi, eu sou muito, muito baixo, véi Provavelmente eu sou uma criança Como é que abre a... Ah, eu posso ver aqui, ó Olá, Momo! Você não deveria ter feito isso, você não deveria ter feito isso Ela só falou isso Oxi, o que eu tenho que fazer, véi? Hum, realmente Olha, mano, o que é pra fazer, hein? O que isso quer dizer? Tá, deixa eu ver O que isso quer dizer, Momo? Pelo amor de Deus, me diga Você lá responde Hum, não entendi, não O que ela falou, não O que é, Momo? Vai lá mandar uma foto dela, meu Deus Você irá sofrer Mas pera aí, ó O que que tem escrito ali? Em vão você começou a jogar Tá, deixa eu digitar aqui É... Eu estou preparado pra jogar com você É... Eu tô assustado Ou... Oh, sua... Desgraça Eu tô assustado Eu estou muito assustado, Momo Pelo amor de Deus Não faça isso As regras são simples Hum, você faz o que eu digo Ou é melhor nem saber Perguntas Como que eu jogo esse jogo? Meia hora, viu? Pra digitar também Como que eu jogo esse jogo, Momo? Lá é o acaso, mas de boa Ó Botão direito Para mostrar Escolher o... Escondeu coisa É para interagir Escolher objetos Espaço para pular Shift pra correr Tá Um... É... Let's start I'm free to participate Onde que eu tô? Na casa não Na minha casa Sei lá E essa música, véi Que diabo de música é essa? Você não precisa saber disso Tá Ok, vamos jogar Vamos jogar, Momo Seu jogo magnífico Tá O que você precisa? Pule agora Pulei Ela tá me ensinando tutorial, mano É muito educada Ó Ó Você pulou que nem um... Um coelho Vá lá embaixo Vamos lá, descer as escadas Não aparece não, por favor Tá Você sabe o valor da sua vida? Posso mandar ela se fuder? Ou Eu vou fazer qualquer coisa, tá? Eu vou fazer qualquer coisa Meu Deus, mano Meia hora Você seria capaz De Doar todos os seus Brinquedos favoritos? Ah, tá Mas eu realmente gosto dos meus brinquedos Então Sim Eu estou preparado para acabar com eles Ô meu Deus, mano É muito... É meia hora, velho Pra digitar Pelo amor de Deus, meu amigo Tá Falou uma coisa, ó Ó Flashlight in the phone Encontre oito... É... Ursos Você tem trinta segundos Começou já? Oxi, como... Ah, tá Eu pego assim Peguei Vai ter mais nenhum, não? Bora, bora, bora Ô meu Deus Meia hora pra eu subir Já era Eu morri, né? Era o quê? Você me desapontou Vale meu Deus Que merda Meu... Ah, mano Não acredito não Que é só isso Eu esperando que Me assuste Tá Tá Vamos 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 ser rápido aqui Eu quero passar essa desgraça Ai, mano Meia hora de introdução Desgraça Onde é que tá os bonecos, mano? Os ursos Deixa eu xingar ela Ô, sua desgraçada Ela me ignorou As agressões simples Você faz o que eu faço É melhor ela nem saber Perguntas Tá, bora Bora Vamos jogar Ah, pelo menos vai ser mais rápido Você precisa Ela vai mandar eu pular de novo, será? Tá, vou pular Como é que eu vou achar esses bichos, véi? Lá embaixo Será que tem como eu ver Onde é que eu... Tem um urso aqui São seis ursos, né? Três Quatro Já em todo ponto Cinco Tá, eu vou fazer qualquer coisa Vou até ficar logo aqui, logo Eu farei qualquer coisa Se eu perder já Agora vai ser complicado, viu? Tá, você está preparado para Eduar os seus Favoritos brinquedos? Mas eu realmente gosto Dos meus brinquedos Nossa, véi É um ano, véi Eles são tão fofos Eu amo Eles Muito Ela vai ignorar o que eu vou falar agora Má sorte para você Slice in the phone Find six bear Você tem seis segundos Ó Peguei, peguei Volta aqui Vê, 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 vê Ó Só o último aqui, ó Toma, achei todas, otária Achei? Não, eu contei Contei certo No primeiro eu tinha achado todos Ó Tá Haha Isso Não tem que terminar, sei lá O que eu devo fazer agora, Momo? Agora o que ela quer, hein, mano? Mano, por que só clica e ele digita? Pelo amor de Deus Pera aí Encontre o machado no segundo andar Machado Aqui Tá Vai para a sala oposta Vai lá, ela apareceu ali Ui, meu Deus Que bicho eu fui, ó Sala oposta Eita, porra Que é quadro dela Aqui Bicho é feio, viu Aí, abri Tá É... Pegue um sabão Vai lá, tem um pessoal morto Agora que eu vi Mas tem que sabão Tá, a porta tá aberta Encontre uma corda E uma cadeira Tá, uma corda e uma cadeira Uma cadeira Beleza Agora vai lá embaixo Quebrado, mano Bora lá, né? Tá de boa Ela não tentou me matar Meu Deus Pra que eu descer desse jeito? Tá, o que eu tenho que fazer? Enfim, eu desci já Ai, meu Deus Mano, eu tenho que... Mano Ei, doido Ué Final Ó Oxi Tá, bem-vindo ao meu mundo Ah, 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 ah O bicho engraçado, viu Tá de digitar rápido, né? Quero de digitar rápido É... Como é? Pressione o... Alavanca O que é alavanca? Isso aqui? Alavanca? Não entendi não O que é alavanca Alavanca Onde é que tá a alavanca, meu filho? Cadê a alavanca? Ali? É isso aqui, ó É isso aqui mesmo Tá É... Ela falou alguma coisa? Tá, você precisa achar a senha E entrar no... E jogar no seu... No seu coisa Eu tenho 5 minutos Tá, a senha, mano A senha Dá uma dica aí Tô... Tô indo pra... Eu tô indo pra você Eu tô... Como é? Entediada Onde que tem a senha, velho? 5 minutos pra achar a senha Vai morrer Oh Oh 2, ó 2 no final Eu tenho 5 minutos, né? 2 no final Tá, 2 no final 2 no final Onde que eu tô indo, mano? É um labirinto essa desgraça Velho 6 62 No final 62 no final 6 de novo 662 4 minutos Tá, 662 Oxi, eu não achei todos não, minha filha Real, não sei pra onde eu tô indo O labirinto grande é esse, velho Pra que isso no jogo? 662 Ô, meu filho, por favor Acha logo Acho que eu não entrei aqui, não Deixa eu achar o último número, velho Olha aí, voltei pra cá Ai, caralho Não sabia que ela me seguia, não Que susto Ah, maldita Bem-vindo ao meu mundo Tá, mesma coisa, ó 662 Será que vai mudar assim, hein? Será que vai mudar? Mudar vai ser uma desgraça Eu realmente não sabia que ela tava atrás de mim, ó Não, é 662 Só preciso achar o primeiro, velho Preciso achar o primeiro 662 Ô, acho que eu não vim pra cá, não Mano, acho que eu ouvi ela É a mesma assim Preciso achar Ai, caralho Mano, pelo amor de Deus, velho Não aguento mais me assustar com essa desgraçada Bora rápido, bora rápido Desgraça Quero passar essa merda aqui logo Eu só preciso do primeiro número Pra cá, será? Vim, acho que eu vim Já tá vindo atrás Caralho, velho Não sei Ai, caralho Nossa, que bicho horrível Sai fora, Atari Ai Eu já morri, né? Foda que às vezes eu vou de encontro com ela 662 Vou roubar, não Será que ela trava essa parede, hein? Sai daqui, porra Porra, mano De novo Essa mesma senha Caralho, velho Nunca vou achar, velho Esse primeiro número Quatro minutos Sim, minha filha E aí? Eu já andei em todo canto Não tá Caralho, mano 662 Mano Aqui não, hein? Tá aqui, eu não vi Ah, 5662 5 5662 Caralho, ela tava vindo Oxe, ela tá vindo ainda Tá Números corretos Ó Tá, obrigado por jogar Eu voltarei Ela falou Caraca, mano Ah, eu voltei pra casa normal, ó Ah, mano Foi um jogo da hora Gostou do jogo? Não Tá, eu não achei Ele vai me matar Obrigado pela sua honestidade Fala que é educada Ó, configurações Ah, mano Legal que o massa aqui é tudo no celularzinho, ó Nossa, eu nem usei, velho A flashlight Ó, click on the house De meio minuto Ah, entendi Pra eu sair Ficou ficando por aqui Esse foi momo.exe Puxi Ela tá lá em cima Olha, meu do céu Tá, mano Eu vou ficando por aqui Esse foi momo.exe Muito obrigado E tchau